Alô, alô galera bonita da internet, você está vendo um lindo mar, uma linda ilha, uma linda praia, um lindo sol dos milhares e milhares de litorais brasileiros, este é um belíssimo, magnífico Agora veja a triste visão, pet e mais pet de tudo que é tipo na areia da praia Garrafas pet de refrigerante, de doce, de produtos de limpeza, pote de margarina aqui, está vendo? De desodorante, percebe? E assim vai indo durante toda essa banca de areia, até onde a mista alcança, são pets e mais pets De todos os tipos De água, de produtos químicos E etc Infelizmente Todo o banco de areia tem pets e mais pets e plásticos de tudo que é tipo Junto com os ciris e os pássaros e essa linda natureza E assim termina mais uma gravação de intermino mostrando a linda praia de lindas águas misturada infelizmente com essa poluição do pet Fui, cada era linda da internet